Gente, quem vier a Caju não pode deixar de diferença de vir até o parque da cidade, fazer o passeio de teleférico. Descendo lá, você anda mais 100 metros no caminhozinho, no meio do mato, vem até a rampa de salto pra vôo livre. É incrível esse visual aí, bem? Chegando aqui, você vai ver o Rio Sergipe, o primeiro plano. A ponte sobre o Rio Sergipe, para ligar a Caju, a Barra dos Boqueiros. E lá no fundo, o Marzão Azul.